Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Martins do canal Citorne Investidor, que é o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E eu tô aqui trazendo conteúdo pra fólico pra vocês de como funciona o score. Isso aqui é uma sequência de vídeos, já é o segundo vídeo da nossa lista, que justamente vai tirar suas dúvidas sobre o score de crédito. Mas antes, se você não sabe como funciona a análise de crédito e os bancos, que é extremamente importante nesse momento, você pode voltar essa playlist no primeiro vídeo e assim entender melhor como funciona. Aqui eu vou te explicar como funciona o score de crédito de fato, vou explicar tudo pra você. E eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai ficar caindo em golpes sobre o score de crédito e você também vai entender de fato como que você pode usar essa pontuação a seu favor. Se você entrou nesse vídeo com muitas dúvidas sobre score de crédito, seja do Serasa, Boa Vista ou outro birô de crédito, provavelmente você ainda não é inscrito no canal da Foregon. Então clica nesse botão de inscreva-se, que tá logo aqui embaixo do vídeo, que você vai receber os melhores conteúdos do canal. E nós estamos aqui pra te ajudar, então deixa nos comentários também as suas dúvidas, que nesse momento é extremamente importante. E se você também quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreva no canal Citorne Investidor. É só digitar Citorne Investidor no Instagram, no YouTube, que você vai ver o nosso conteúdo. E lá também nós temos um grupo no Telegram, o grupo VIP, onde tem conteúdos gratuitos e explicando de forma mais detalhada sobre esse assunto. Pra acessar o grupo VIP é só clicar no link da descrição dos vídeos lá do canal, que aí você já vai ter o acesso. Primeiramente precisamos saber o que é o score de crédito. O score de crédito nada mais é do que uma pontuação que ela vai definir qual é o grau de risco pra instituição financeira. Então ela é uma pontuação de 0 a 1.000 e ela vai mostrar pra aquele banco ou instituição financeira qual é o risco dela emprestar dinheiro pra você. Então essa pontuação geralmente ela é definida em três partes, que é o baixo risco, médio risco e alto risco. O alto risco seria aquela pontuação de 0 a 300 pontos, que ela mostra que é um cliente que tem que tomar cuidados na hora de emprestar dinheiro. Isso é o que a pontuação diz, não é o que a realidade mostra. Então eu já vou também passar isso pra vocês. Mas trazendo a teoria aqui, esse de 0 a 300 pontos seria esse alto risco, médio risco de 301 pontos a 700 pontos. No baixo risco é a pontuação de 701 a 1.000. Então aqui é um cliente que é considerado bom pagador. Aquela pessoa que você pode emprestar o dinheiro, que as chances dessa pessoa te pagar de volta são maiores. Lógico que não é essa a realidade, não podemos taxar consumidores pela pontuação que ele possui. Eu não apoio isso e também não é o que acontece. Existem pessoas que tem um alto score, tem uma pontuação muito alta, e ela dá calotes aí de vez em quando. Já também existem pessoas com score baixo, ou seja, menos de 300, que pagam tudo em dia e nunca atrasaram uma conta. Então nós também não podemos taxar dessa forma. Só que na teoria as instituições financeiras analisam desta forma. E quem gera essas pontuações são os birôs de crédito. Birô de crédito é uma instituição financeira que ela avalia o potencial de cada consumidor. Então através de vários critérios de análise, eles definem essa pontuação de score. Então cada birô de crédito tem um score diferente. Você acha que score só pertence ao Serasa, não é assim que funciona. Existem atualmente, na data da gravação desse vídeo, quatro birôs de crédito, que é o Serasa Consumidor, Boa Vista, SPC Brasil e o COD. Então esses são os quatro birôs. Cada um deles tem um score diferente. E cada um deles analisa uma informação diferente. Então não é porque você tem uma grande pontuação no score Serasa que você terá essa mesma pontuação no Boa Vista. Eles analisam critérios diferentes. E assim cada instituição financeira também. E cada banco opta em utilizar um birô de crédito diferente. Geralmente os bancos ou instituições financeiras escolhem os birôs de crédito que são mais confiáveis para ele. Então aqui no exemplo, pode ser que a pessoa tenha uma pontuação alta no score do Serasa. Então ela tem ali seus 800 pontos no score do Serasa. E ela não consiga contar o cartão de crédito em um determinado banco porque aquele banco não utiliza o score do Serasa. Ele pode utilizar o score do COD. E aí no COD você tem a pontuação baixa. Então você também precisa analisar. Vou mostrar para vocês dentro da plataforma da Foregon como você pode gerenciar essas informações do score a seu favor. Então logo na tela inicial o cadastro é bem simples. Ele vai pedir o seu nome, o seu CPF e vai confirmar algumas informações. E assim ele já vai extrair o que é necessário para entender o seu perfil de consumidor para oferecer as melhores opções. Então aqui na tela inicial você já tem acesso à pontuação do seu score. Então aqui se você quiser entender mais sobre essa pontuação aqui já vem uma explicação falando detalhadamente sobre o score e como que ele auxilia na obtenção de crédito. Para você ter mais recomendações de acordo com o seu perfil de forma bem detalhada você vem nessa parte de dados e completa o preenchimento dos dados para você justamente receber melhores recomendações porque ali ele só está identificando mais pelo score. Por aqui você tem essa opção de detalhar mais sobre suas informações profissionais, endereço, patrimônio, financeiro que aí outros cartões poderão ser recomendados e outros serviços financeiros. Para você ver mais recomendações para você só vira no menu de cima em cartão de crédito você tem a opção de encontre o seu cartão e aqui vai ter algumas recomendações. Também você tem a opção de pesquisar contas digitais, maquinhas de pagamento e empréstimos. Então são vários produtos financeiros. Vou dar um exemplo aqui em cartões de crédito. Só clicar em encontre o seu cartão. Aí você escolhe o tipo de cartão, por exemplo, anuidade zero e ele vai dar algumas recomendações. Então, por exemplo, o Banco Pan, Banco Inter, o SX Santander. Então sempre tem opções de acordo com o perfil que você tem de score e também com as características que você descreveu no cadastro. Então é extremamente importante você ter o seu cadastro atualizado dentro da forma para você ter essas informações e não precisar ficar caçando por aí. Você tem uma plataforma que já te dá essas opções aí de forma mastigada. Então até agora você já sabe então o que é o score, o que é o Biro de Crédito, como que funcionam as pontuações, como consultá-las. Então agora é importante você também saber como é avaliado o score. Então o que o score avalia de fato? Muitos acham que, por exemplo, colocar CPF na nota, essas coisas ajudam você a ter uma boa pontuação, pagar impostos e outras coisas. Mas existem também muitos mitos dentro disso. Um deles são esses dois que eu citei para vocês. Basicamente o score de crédito vai avaliar alguns históricos. Primeiramente, o histórico de negativações, ou seja, se você já ficou negativado em alguma instituição financeira ou banco, então esse histórico é levado em consideração. Seu histórico de consultas no CPF, ou seja, a quantidade de empresas que estão consultando o seu CPF para saber como que está a sua situação, isso pode ser negativo. Se uma pessoa tem muitas consultas no CPF, isso para os bancos quer dizer que a pessoa está atirando para tudo que é lado. Isso já no português, claro. Lógico que não é essa a realidade. Às vezes você vai numa loja comprar um produto e a loja vai lá e consulta seu CPF. Isso muitas vezes te prejudica. Então por isso que é importante você sempre acompanhar se está tendo muitas consultas. Então de talvez ir lá na loja, pedir para eles não consultarem o seu CPF, sejam alternativas para ajudar você a não ter esse excesso de consultas. Quanto mais consultas você tem, mais a sua pontuação pode cair, ou você pode até ser negado no crédito por causa desse monte de consultas. Outra coisa também é o seu histórico de pagamentos. Ou seja, se você paga as suas contas em dia, se você não tem nenhum tipo de atraso em faturas, tudo isso é levado em consideração na hora de compor essa pontuação. Então não é você ficar pedindo nota no CPF, ou ficar pagando imposto. Teve gente que até me perguntou se pagar o IPTU aumentava o score. Não é fazer esse monte de rituais, ou um monte de coisas que as pessoas ficam falando por aí, que vai aumentar a sua pontuação. O score é bem direto. O score nada mais é que um algoritmo. Então o algoritmo vai analisar informações que estão ali em sistemas. Então o sistema base é esse. São histórico de consultas, histórico de pagamentos, histórico de negativações, e por último, o cadastro positivo. Mas afinal, Wesley, o que é esse tal de cadastro positivo, que tanto falam que tem que deixar ativado, outros falam que tem que deixar desativado, como que funciona? Galera, eu vou fazer o próximo vídeo, da próxima lista, que é só sobre o cadastro positivo. Então aqui você vai entender como ele funciona, e eu vou responder uma pergunta que é muito importante, se ele realmente aumenta o meu score ou não, e se realmente eu tenho que deixá-lo ativado constantemente. Mas eu vou, para deixar completa essa informação, o score analisa o cadastro positivo, porque ele oferece mais informações detalhadas dos seus pagamentos. Então é uma base de informações mais completa. O cadastro positivo é mais detalhado do que o banco consultar o próprio biro de crédito, porque o biro de crédito não tem informações detalhadas das movimentações ou dos pagamentos. Então o cadastro positivo serve para essa função. Agora eu vou tirar uma dúvida, que é a mais importante de todas na minha visão, e o que tem feito muitas pessoas caírem para o erro, por causa disso. Que é que o score de crédito é importante para aprovação de crédito. Não necessariamente. O score de crédito, muitos falam que você precisa ter um score alto para ser aprovado em financiamento, para ser aprovado em cartão de crédito, mas não é bem isso que acontece. O score de crédito, ele é importante, uma análise de crédito, os bancos, eles consultam, eles querem saber quanto você tem de score, mas esse não é o critério principal de análise, e não é o mais importante. Não é porque você tem um score baixo, que você vai ser negado em todos os cartões, ou não vai conseguir nada em nenhum banco. Essas histórias são criadas para enganar muitas pessoas, e tem muita gente caindo em golpe de aumentar o score, pagar pessoas para aumentar o score, sendo que não é relevante isso, o score não é o mais importante, e também não existe essa de você pagar e aumentar o score. Isso é golpe, não caia nessa, tudo isso são armadilhas para enganar você. De fato, o score tem uma relevância dentro da análise, mas ele não é o mais importante. Você está com o score baixo, está com essa pontuação, fica tranquilo que isso não é o mais fundamental. Até porque o score possui falhas, e foi isso que fez o score não ser o mais importante na aprovação de crédito. Existem milhares de casos de pessoas que pagam todas as contas em dia, que fazem tudo certinho, mas na hora de consultar o score, o score está baixo, porque ele está registrando os pagamentos das contas em atraso. Então, tome muito cuidado, porque às vezes você está fazendo tudo certinho, mas lá no sistema do score, lá do birô de crédito que você está consultando, está atrasada as informações. Então, isso acaba te prejudicando. Pelos bancos saberem dessas informações, ele não considera o score tão relevante. Ele é importante, mas não é o fundamental. Então, é isso que você precisa colocar na sua cabeça. Então, não fique aí procurando formas de aumentar o seu score a qualquer custo, só para conseguir o seu cartão, ou financiamento, sendo que isso não é o mais importante. O mais importante para o banco é o relacionamento, é o crediário que você construiu em algum banco, que ele está consultando informações, ou até com eles mesmo. Então, se você tem um conto em um banco, quer ter um cartão de crédito naquele banco, você precisa ter um relacionamento. Então, não é relevante o score. Coloque isso na sua cabeça. Não é relevante o score, e você não precisa ficar vivendo para aumentar o seu score constantemente. Por esse motivo, na Fórmula, você já tem as informações necessárias. Você tem as pontuações do score para você consultar, e por ali tem indicações de cartões que estão mais de acordo com o seu perfil de relacionamento. Então, a Fórmula não vai ficar falando para você que aquele cartão é para você por causa da pontuação do score. Eles vão te mostrar que aquilo é mais relevante para você, porque, além da pontuação do score, você tem perfil traçado parecido com o que o banco procura. Então, é muito mais simples por ali você ter essas informações, do que você ficar atirando para tudo que é lado e tentando outras coisas. Então, já vou deixar bem claro nesse vídeo que o score de crédito não é a coisa mais importante do mundo. O mais importante é você ter um relacionamento, ter um crediário para os bancos. E é isso que é o fundamental. O score é uma consequência do que você faz. Só que eu vou te mostrar algumas formas de você aumentar o seu score de forma saudável e que não te prejudique, que também não te faça ficar sem dormir porque a sua pontuação caiu. Só que essa eu vou deixar para o último vídeo, porque agora nós vamos falar do cadastro positivo nesse próximo vídeo, que é extremamente importante. Então, se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Se está com dúvidas, pode deixar nos comentários, que é extremamente importante nesse momento você tirar as suas dúvidas. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Vou ficar te esperando no vídeo do cadastro positivo. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.